Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Centenas de apaixonados por duas rodas vieram de diversas partes do estado para a mateada na praça, que chegou a sua sétima edição comemorando o Dia Internacional do Motociclista. Com o intuito de confraternizar, rever amigos e fazer novas amizades, nem o frio, a chuva e o tempo feio do sábado desanimaram os turistas que tiveram um ótimo domingo para aproveitar os shows, os amigos e as belezas da cidade de Itapes. Um dos apoiadores do evento, a erva Mate Shimango, uma grande paixão dos gaúchos, fez sucesso e a tenda foi um dos pontos mais procurados do encontro. Mais de 15 quilos de erva foram distribuídos no final de semana. Para a próxima edição, os organizadores prometem novidades. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho